Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui, hoje eu tô trazendo mais um convidado pra gente trocar uma ideia aqui no Mais Esportes Hoje eu vou conversar com ele, Gigo, top laner da Red Canes aí, que saiu invicto dessa primeira semana Dessa semana ontem, você viu lá o 2x0, duas vitórias sobre Kabum e INTZ E aí Gigo, tudo bem com você? Bom dia! Bom dia, Vitor, salve aí pra rapaziada do Mais Esportes Então, Gigo, bora lá começar então, já falando sobre o assunto que eu já puxei aqui Porque a Red começou com tudo esse CBLOL aí, vocês venceram seus dois primeiros jogos Então, o que dá pra dizer sobre essa estreia aí da Red nesse retorno também ao CBLOL Depois de quase 3 anos, assim, disputando o Circuito Desafiante? Acho que por a gente ser um time que tá há um ano e pouco juntos E pelo fato da gente ter disputado essa liga da Loading, que teve agora no final do ano passado A gente teve essa vantagem de já estar treinando antes dos outros times, sabe? E além desse fator, nosso coach, que é o Coelho Ele tem uma dinâmica muito boa de ensinar os conceitos do jogo pra gente Então, num geral, num geralzão mesmo, a gente tava vindo bem tranquilo Bem tranquilo pra esse final de semana, pra essa estreia Acho que o jogo já tá bem consolidado, assim, sabe? Então, sem muito estresse, sem muita dificuldade A gente já tava bem confiante pra esses jogos É, até ia te perguntar sobre isso, né? Se esse resultado de 2x0 logo no primeiro fim de semana E não só o resultado em si, né? Mas o nível de jogo que vocês mostraram, né? Todo mundo bem entrosado, bem setado no mesmo Focado no mesmo objetivo, né? Se esse nível de jogo surpreendeu até vocês mesmos de alguma forma Ou vocês já sabiam que vocês iam atuar desse jeito E o 2x0 era previsível? Esperado, melhor dizendo Acho que nesse nível que você tá falando Surpreendeu um pouco até a gente Porque acho que nas screens, nos treinos Às vezes as coisas são um pouco mais bagunçadas A gente não é tão organizado quanto foi no campeonato Então, acho que por ser campeonato A gente pegou um pouquinho mais tryhard, gente Foi, levou um pouco mais a sério, digamos assim E é isso E teve algum nervosismo de estreia, né? Porque como você já falou Treino, treino, jogo é jogo, né? É sempre muito diferente de quando você joga um screen Quando você joga uma partida oficial do CBLOL Apesar de que até agora o espaço é o mesmo, né? Infelizmente Mas havia algum nervosismo na Red Canis Pra essa estreia no CBLOL? Ah, sem dúvidas Acho que Em questão do nervosismo, todo mundo fica Todo mundo fica nervoso Mas acho que o que importa é Você saber como amenizar isso na hora do jogo Você Focar simplesmente só no jogo Só nas informações do jogo E tá com a sua cabeça só nisso Quando você se infiltra nesse estado Que você tá simplesmente concentrado Todo esse nervosismo parece que some Sabe? E eu senti aqui nessa questão do foco Nessa questão do querer ganhar De ter vontade De Tá ali pra isso A gente se sobressaiu Então, mesmo que a gente tenha ficado nervoso A gente consegue Colocar a cabeça no jogo apenas E é isso Pelo menos aqui no offstage, né? Pelo menos aqui no offstage É, se fosse palco Todo mundo fala que jogar no palco É bem diferente, né? De jogar de casa É, então a gente torce aí Pra pelo menos no segundo split A gente ter alguns joguinhos no palco já Vamos torcer aí Enfim Guilherme, como foi pra você Assim, ter uma chance no CBLOL, né? Porque Jogar competitivamente Não é exatamente uma novidade pra você, né? Você já jogou diversas partidas Pela Red no circuito desafiante Muitas vezes substituindo até o Lep Outras vezes sendo titular mesmo Mas como que agora Ter realmente uma chance De jogar o CBLOL em si A elite do LOL brasileiro? Cara É um negócio bem doido, meu Porque Que antes eu via Eu era jogador do solo kill, né? Eu vi o CBLOL Aí eu vi o Tobocão narrando Ah O Lepão aqui Tá destruindo a partida O Mylon Não sei o que É, meu Hoje eu pego Pra olhar, assim Eu tô jogando o CBLOL Tô ganhando as partidas Eu vejo o Nylon O Nylon O Mylon me narrando Aí ficou, meu O cara que eu admirava O cara que eu me inspirava Tá aqui narrando Falando bem de mim Então É uma coisa que eu ainda tô processando Sabe? É uma coisa Bem diferente Do circuitão Bem diferente do circuitão É aquilo que você sonha muito Mas quando acontece Você ainda fica meio atordoado Né, Gigo? É, exatamente E você falou do Mylon O Mylon era top laner Nos tempos dele de jogador E surgiu até um meme dele Pelo menos no sábado De, pô, o Mylon só dá Só dá o MVP pra top laner Tipo, que história que é essa, né? Inclusive sobre isso mesmo Que eu ia te perguntar, Gigo Porque você como top laner Você tá ligado no meta Da sua lane No meta do jogo É, e muitos MVPs Querendo ou não Apesar de ser o Mylon ou não Muitos MVPs foram dados Para jogadores da rota do topo Nesse primeiro fim de semana De CBLOL Por que que a rota Tá tão impactante Assim na sua visão? Ahm Eu acho que O jogo ali Depois da lane phase Ele Tá girando muito ao redor De rotações Então O que que muitas vezes acontece? Acontece de seu time jogar Jogar pra bot lane Mover Os quatro jogadores do seu time Pra bot lane E você ficar sozinho no top Só absorvendo pressão E jogando sem recurso E Isso dá A chance às vezes Numa situação Uma de dez De As pessoas tentarem te daivar Sem muita organização Sem muita wave Meio afobada E sai jogadas como A que eu e o Parang fiz Sabe? É uma situação em uma em dez Assim Mas Que aconteceram nos jogos E Deu destaque pra isso Sabe? É uma questão De Meu Uma oportunidade ali Em meio a Uma confusão inteira Sabe? Só que você tem que saber Ver na hora Como o Parang soube Como eu Soube também E a gente aproveitou disso Então Acho que no geral É uma Falta Do outro time Assim De Saber exatamente o que fazer E a gente ver A oportunidade em cima disso Mas como é que você Tá vendo o método Da Toplane atualmente? É muito tanque parrudo Ou você consegue ver Coisas mais abrangentes? Tem situações em que O tanque Ele Vai ter um impacto Muito bom Tem situações em que O tanque vai ser bom Mas acho que no geral Camille Renekton Atrox Esses Fighters As razões Assim De Splitar E te infectar São os que estão Melhorzinhos Principalmente Camille Atrox Acho que estão Os mais impactantes Eles estão Bem Bem fortes Consideravelmente Consideravelmente É isso aí Inclusive Até rolou uma fiora Nesse fim de semana De CBLOL Não é um pique Muito comum Da gente ver Inclusive O melão é Hater da fiora Mas até ela apareceu Até ela tá com Um pouco de espaço No meta E Gigo Tipo Você acha que Essa tendência Da top lane Porque o LoL todo mudou muito Pra essa temporada São novos itens Itens que foram embora Itens que mudaram Itens completamente novos O próprio conceito Todo de item mítico Agora existe no LoL Então tá tudo Muito diferente Então você acha que Por conta de todas Essas mudanças E como você falou Às vezes os adversários Erram Por isso que os top laners De vez em quando Recebem esse destaque Você acha que Isso vai ser Uma tendência mundial Assim As ligas todas Vão meio que Digamos sofrer Com essa adaptação E não só o CBLOL Eu não sei se você Quer dizer no sentido De De acontecer jogadas Como essa Em outras ligas Ou Por conta de Todo mundo ainda Tá se adaptando Nessa questão Dos itens As duas coisas Na verdade As duas coisas Acho que sim Eu acho que sim Porque é Muita coisa nova Muita build nova Você vê muito Você vê Às vezes O mesmo champion Buildando coisas diferentes Com jogadores diferentes Sabe Então As coisas ainda Estão muito em aberto As builds O que você vai fazer E acho que o pessoal Ainda não Pelo menos agora Que tá no começo De campeonato Elencos novos Ainda vai demorar Um pouquinho Pra estabilizar os times E ter um jogo Mais Mais completo Então acho que Pelo menos Nesse começo De campeonato Acho que as coisas Ainda vão ser Um pouco mais Caóticas Digamos assim Então a gente Pode ver A LPL Estourando Porque quem gosta Muito de jogo Caótico É justamente A LPL E a LCK Também começou A adotar isso Com a Dawn On Game No final do ano passado Cura doideira Cura doideira E Guigo Eu entrevistei o Titã Antes do CBLO começar Inclusive foi no final Do ano passado E ele também participou Da coletiva de imprensa Acredito que foi no domingo E uma coisa Que ele falou muito Foi Ele elogiou bastante O Coelho E você também Já falou do Coelho Aqui na nossa entrevista Mas o Titã Ele elogiou bastante O Coelho Ele disse que é um treinador Diferente de tudo Que ele já viu Ele tem métodos Ele entende o jogo Inclusive nas palavras do Titã Ele vê o jogo De uma forma Que eu nunca vi Alguém Compreender o Law Daquela maneira Então eu queria saber Você tem essa mesma visão Do Coelho Realmente ele é algo diferente Ainda mais que você já Trabalhou com o Nuddle Na Red Canids Então Ele é realmente diferente De outros treinadores Que você já viu E Eu te pergunto O que faz Ele tão diferente Assim Cara Eu acho que é A simplicidade Simplicidade O que ele faz Não é nada menos De que Enxergar o jogo De X forma E Ensinar isso Detalhadamente Pra gente Sem Sem complicar Sem Entrar muito A fundo Ele simplesmente fala Ó Existe essa estratégia aqui Ela funciona por causa Disso A gente vai fazer Dessa forma Pra ela funcionar E é isso Acabou É simples Simples e prático Então Por conta disso Não fica difícil De aprender E Qualquer dúvida Que você tiver Se você De fato Tiver entendido direito Ele vai explicar melhor Então é muito Simples e prático Acho que Essa é a definição Então você diria Que o Coelho Dá pra dizer Até que É um grande Comunicador Porque é Uma característica De bom Comunicador Isso Você passar Sua mensagem De uma forma Simples e clara E que todo mundo Entenda Eu diria que sim Diria que sim E Assim Ainda falando um pouco Sobre isso Tipo Porque O Coelho Tem esse estilo Que você falou Mas acho que Ajuda também O fato de que A Red Como você falou No começo É um time Que joga junto Há um ano e meio Todo mundo se conhece Então é fácil De encaixar também Um time Que se entende É fácil De se encaixar Com um treinador Que também Passa uma mensagem Simples É uma química Boa Que rola Não só entre os jogadores Mas também com a comissão Técnica da Red Sim Sobre isso O Jojo A gente não sabia Como era o Jojo Mas Felizmente Acho que não deu Nem uma semana Assim O Jojo Já se enturmou Com a gente E a gente Praticamente considera Como se a gente Estivesse jogando Com o cara Faz um ano também O Jojo É um cara que Lidou Lidou não Fez liga Muito bem Com a gente Então Queria mandar um salve Para o Jojo Porque o cara É da hora também Se diram então Que o Jojo Não é nem questão De gameplay Mas ele tem Talvez tem um estilo Parecido com o Cabu Ou realmente O fato dele ser Uma pessoa simples De conviver Facilitou Toda essa adaptação Apesar dele ter Um estilo diferente O que dá para dizer Em relação a isso Eu acho que ele é Bem diferente do Cabu Ele é bem diferente Mesmo Principalmente Na questão Da comunicação O Cabu Era muito O cara Que procurava Fazer jogada Que queria Chamar a resposta E falava Vem, vem, vem Aqui, aqui Tá sem flash Só que Muitas vezes Não era disso Que a gente precisava E O Jojo Ele tá lá Para Ele vai confiar Na sua Cal Mas ao mesmo tempo Se ele tiver Alguma ideia boa Ele vai perguntar Ele não vai Só chamar Sabe Ele vai falar Ó, a gente pode fazer Isso aqui Vocês acham que é bom Ou a gente fala Ó, a gente quer engajar A Midi Aí o Jojo já fala Beleza, eu já tenho Ute aqui Quando vocês forem Eu vou Sabe Nessa questão Da comunicação O Jojo é um cara Bem centrado Bem calmo E eu diria que ele Se filtra bem No que tá acontecendo Sabe É isso E Guigo Falando ainda Do time da Red Porque E do Titã também Porque o Titã já demonstrava Muita confiança No elenco todo Antes mesmo do CBLOL começar Aí na coletiva então Quando eu perguntei pra ele Sobre isso Sobre ter terminado O fim de semana 2x0 Ele falou Pô, agora a confiança Tá maior do que nunca Né A única coisa que a gente Tem que fazer É trabalhar em nós mesmos Né Ele falou bem assim Então pra você Eu praticamente repito A pergunta O que a Red Tem que fazer Pra manter nessa pegada Né Porque o Titã falou A gente só tem que Trabalhar em nós mesmos E manter o pé no chão Né Tipo O que fazer pra Red Não se perder em si mesmo Né E não ser levada Pela empolgação É nesse sentido Que eu tô perguntando Acho que não foge muito Disso que o Titã falou Apesar dele ter falado Em poucas palavras Né Todo esse hype Tudo isso que as pessoas falam Subir a cabeça Quando você é um jogador profissional E você Trabalha com Com performance A última coisa que você pode fazer É se deixar levar pelas opiniões Sabe O que importa é você Seu jogo E Seu estado mental Só isso que importa Então Eu diria que a gente não pode Se deixar levar Pelas opiniões dos outros Ah A gente é muito bom Ah A gente Tá Tá com muito hype Não A gente é Red A gente tá aqui pra disputar o campeonato Da melhor forma possível E é simplesmente isso que a gente vai fazer E te faz pensar, Guigo É Não sei Porque eu fico pensando assim Vocês É um time Vocês são um time setadinho já Tão jogando juntos na mão e meio E tiveram uma boa estreia de CBLOL Agora que o circuitão já passou E é passado agora Na história da Red Você que já tá no time Já faz um tempo também Você consegue ver o que que faltava pra Red Porque O ponto que eu tô querendo chegar É A Red teve dificuldade pra chegar no CBLOL Né Aliás A Red não conseguiu o acesso pro CBLOL Só teria conseguido No split passado Porque foi campeão do circuito desafiante Mas antes Sempre morria Na semifinal do circuitão O que é talvez A pior eliminação possível Né Porque você só tem uma chance do CBLOL Se você chega na final Então você passa todo o split do circuitão Chega na semifinal Que talvez Que muitos falavam Que era o jogo mais importante da temporada E a Red Morria nessa praia Assim Sim Agora que isso já passou E que tá mais distante Você consegue ver Por que que a Red Teve tanta dificuldade De chegar no CBLOL E agora que chegou Jogou bem Jogou tranquilo Jogou leve Sem preocupação Por que que teve tanta dificuldade assim Era muita pressão Talvez Mental Enfim O que que você acha Acho que o elenco Com o Revolta Com o Nuddle Com o Lep Com o Yoda Com o Sassi Com o Lep Foi um elenco De De muito problema Teve muito problema Muito 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 Eram muitas opiniões Muitas personalidades O Nuddle Era um cara Que ainda não entendia Português 100% Assim Quase Quase tudo Então Pra ele Entender o que tava rolando Em algumas discussões E tentar chegar Num veredito Era difícil Sabe Porque Era muito Acontecia muitas vezes Acontecia muitas vezes Esse tipo de discussão Eu Avenger A gente tinha acabado De chegar no time Tipo Agora vocês vão estar Na principal Se virem A gente tinha 17 18 anos A gente não sabia Pra mim Os nomes que estavam lá Eram Os ídolos Que eu tava assistindo Faz Alguns anos Sabe Então Caramba Eu tô jogando Com os caras aqui Meu O que que eu faço E Acho que o ponto X Daquele time Era Cobrança Acho que Havia muita Cobrança Em cada um E Por exemplo Yoda Tinha voltado A jogar A gente era Rookie Então a gente Não entendia Muito do jogo Para Para as personalidades E Pelo nível De jogo De cada um lá Essa cobrança Não era algo Saudável Sabe Porque Porque não é assim Que você evolui Não é Se cobrando Tipo Você tem que Fazer isso Melhorar isso Você Tem que chegar Num nível Senão Você vai ter que ser Quicado Senão Seu reserva Vai jogar Sabe Era algo que Se tornava Muito mais uma pressão Do que Algo saudável Algo que você fala Ó Você errou nisso Nesse jogo Você pode melhorar Fazendo X X e X Era diferente Era Você tem que melhorar E ponto Acho que esse foi Foi o principal Então Dá pra dizer Então que a Red A Red de 2021 A Red do CBLO Agora com você O Avenger O Titã O Jujo E o Aegis Claro É um É um time mais leve Mentalmente falando Ah Sem dúvidas Sem dúvidas Acho que é o principal Também Que faz Apesar de a gente Ser novinho Que fez a gente Melhorar tanto Sabe Nossa Sinto que é muito Diferente Desde os últimos Splits Pelo amor de Deus A gente era muito ruim Muito ruim Então Então Giggle Agora A última pergunta Pra você Inclusive Pessoal do Mais Esportes Agradeço vocês Por terem acompanhado Essa entrevista Até agora Aproveita e deixa o like Se inscreve no canal Pra vocês não perder Nenhuma entrevista Giggle Última pergunta Próxima rodada Do CBLOL Mais dois jogos Você já Deu a receita Do bolo Do que a Red Precisa fazer Pra se manter Nessa pegada Nesse bom momento Mas o que dá pra dizer Desses dois próximos jogos Da Red É PEN O que? Eu não lembro O outro Nossa Boa pergunta Eu ia falar PEN você joga no domingo PEN é domingo Sábado Acho que é cruzeiro Cruzeiro? Acho que é o cruzeiro Acho que é cruzeiro Acho que contra o cruzeiro Não tem muito mistério A gente Só tem que fazer Nosso jogo E Não entrar no jogo deles Que é esse jogo Caótico Esse jogo Baseado só na mecânica A gente não precisa disso A gente tem A gente tem o nosso jogo Controlado Que vem dando certo E Meu Acho que na verdade Não só pra esses jogos Acho que o resto do campeonato A gente tem que se manter Só nisso Contra a PEN também Não é diferente E é isso mesmo Vocês jogam contra o cruzeiro No sábado E PEN no domingo Isso Pé no chão apenas É É basicamente Mantendo o discurso Do Titã Que é Manter o que a gente Tá fazendo Focar em nós E pé no chão Receitinha do bolo Da Red Canis Receita do sucesso Da Red Canis Então é isso pessoal Essa foi minha entrevista Com o Guigo Guigo de novo Muito obrigado Pela entrevista Te desejo Uma ótima semana De treino E claro Boa sorte No CBLOL Pessoal De novo Lembrando Deixa o like Muito importante Você deixar o seu like Pra gente Recomendar esse vídeo Pra mais pessoas Que querem ver Minha entrevista Com o Guigo Minha entrevista Contra os jogadores Aqui do CBLOL Se inscreve no canal Do Mais Esportes Pra vocês não perder nenhum Conteúdo E deixa aí Seu comentário Se dá pra hypar A Red Canis Pro CBLOL 2021 O Guigo O Guigo e a Red Toda estão nesse clima De pé no chão Mas você que é torcedor Se você não quiser Manter o pé no chão Você tá liberado Pode hypar O quanto você quiser Ou se você quiser Manter o pé no chão também Tá liberado Pode fazer o que você quiser O Brasil é um país democrático E é isso aí Né Guigo É isso Então é isso pessoal Valeu Muito obrigado Muito obrigado Guigo de novo Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Eu sou o Victor Ventura A gente se vê na próxima Beleza? Valeu Falou pessoal Tchau Tchau